Fala nação rubro-negra, eu mais uma vez Centravante por ver da Ex-Sampaio Corrêa, artilheiro da Série B de 2022 É a bola da vez, né? Vitória tentando contratar o jogador Que tá de brincadeira pro meu lado, se o jogador não vir, né? Centravante, jogador de área Vamos ver aí o que acontece, né? Mas o jogador vem, porque é complicado Nunca vi tanta gente num DM Só aqui no Vitória mesmo É Helder, Léo Gamay, que tá com problema lá, tá resolvendo Seu Helder, que quase que não produz nada E quando entra, só é pra atrasar o jogo Fez um gol, aquele gol que ele fez ali, pelo amor de Deus Aquele gol que ele fez ali não existe Só fez aquele gol e mais nada, seu Helder Viu? Vamos ver o que acontece aí em relação à poveda Tô esperando o jogador vir Eu nunca vi dar tanto nome e o jogador não vir, né? Mara que venha, né? Galera, se inscreve no canal e deixa o like Pô vida, né? Centravante, faz leu da Série B É isso aí, fui Leu da Série B Tchau.